A CIDADE NO BRASIL Quando ela surgir, você vai ver. Como você está? Pela primeira vez em um bom tempo, no controle. Fui atirado nas profundezas deste mundo de deuses e monstros. Mas agora, sabendo o meu futuro, sinto que finalmente consegui vir à tona. As coisas ruins que aconteceram comigo, quer dizer, que ainda vão acontecer, como Raiden disse, vai ser diferente. Mas isso não é bom? As coisas que aconteceram com meu pai, o trauma que ele sofreu, meus pais se conheceram assim, se apaixonaram enquanto ele se recuperava. Se nada disso acontecer, talvez vocês não se conheçam. Talvez eu não exista. Jackie, não vou fingir que entendo toda essa bagunça, mas sei que você está aqui por um motivo. Você não é um acidente aleatório. Pode ser. Ela era singular. Ela é humana. Ela é humana. Ela é humana. Ela é humana. O comportamento. Amém. A ilha de Shenzung. Lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Lá vamos nós. 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 Lá vamos nós.